Agora você verá o incrível desempenho do Xbox Series S lado a lado com o Series X em resolução Full HD. Como eu já falei, eu não tenho um TV 4K e sempre utilizei tanto o Series S como o Series X em TV Full HD. Nesse vídeo estaremos vendo a comparação gráfica do Forza Motorsport 7 em 1080p, tanto no Series S como no Series X. E se você tem dúvidas se vale a pena ou não comprar um Series X para usar em TV Full HD, eu já deixo bem claro que sim, vale a pena. Mas ainda assim o Series S continua sendo o melhor custo-benefício para entrar na nova geração. Eu espero que você consiga ver alguma diferença entre os dois consoles rodando o mesmo game, lembrando que este é o segundo vídeo de comparações entre Series S e X em TV Full HD. O link do primeiro vídeo dessa série está na descrição, testando o game Shadow of the Lara Croft. Então deixa teu like, comenta e aproveita a comparação. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL